A receita de hoje é muffin de maçã e canela rápido e fácil de fazer, um lanche prático, saudável, delicioso e em poucos minutinhos estará pronto. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos de volta ao Hora do Grude. E se você é novo por aqui, eu sou a Jayce e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma receita deliciosa de muffin de maçã e canela, rapidinho de fazer, em poucos minutinhos estarão prontos. É uma receita deliciosa, saudável e muito fácil de fazer. E antes de dar início a receita, já deixe o seu joinha, o seu gostei no vídeo, porque esses muffins de maçã e canela são deliciosos. E se você é novo por aqui, já inscreva-se no canal, porque toda semana tem receita gostosa. Lembrando que todos os ingredientes utilizados na receita estarão aqui embaixo na descrição do vídeo, então é só abrir o box de informações que vai estar ali tudo bem certinho listado para vocês. E para essa receita de muffins de maçã e canela, nós vamos precisar dos ingredientes a seguir. Então para fazer essa receita de muffin de maçã e canela, nós vamos precisar de um ovo, mas gente, os ovos acabaram aqui em casa e não deu tempo de ir ao supermercado, então eu vou tentar arranjar aqui um substituto para este ovo. Vamos ver se a receita vai dar certo. E no final do vídeo eu vou contar para vocês como que ficou a receita e se deu certo essa substituição. Então para substituir o ovo, eu vou utilizar 3 colheres de sopa de água fria, água da torneira mesmo, e uma colher de sopa bem cheia de chia. Então é só colocar a chia na água e misturar muito bem. Depois de misturar muito bem a chia na água, nós vamos deixar de molho por 5 minutinhos. Vamos precisar também de 2 colheres de sopa de óleo de coco ou manteiga, 1 xícara de farelo de aveia ou aveia flocos finos, e o tamanho da xícara utilizada na receita é de 250 ml, 2 colheres de sopa bem cheias de mel, 1 colher de chá de fermento químico, fermento para bolos, canela a gosto, e nessa receita vou utilizar 1 colher de chá bem rasinha de canela em pó, e 1 maçã. E a primeira coisa que nós vamos fazer é descascar a maçã, e enquanto eu estou aqui descascando a maçã, o forno já está pré-aquecendo em temperatura de 180 graus. Vamos cortar a maçã ao meio, vamos tirar as sementes, e vamos cortar aqui no meio para retirar esta parte, onde fica a semente. Agora, em um recipiente, nós vamos cortar as maçãs em cubos bem pequenininhos, e quanto menor vocês conseguirem cortar a maçã, melhor. Prontinho, gente, a maçã já está cortada em cubinhos. Então, junto com a maçã, nós vamos colocar o óleo de coco, vamos colocar o mel, vamos colocar a chia que estava de molho. Gente, para quem não está acostumado com chia, quando ela fica de molho, ela fica como se fosse uma espécie de gelatina, tá? Vamos misturar muito bem. Quem quiser pode derreter o óleo de coco, mas eu não vou derreter, porque quando estou misturando nas receitas, eu já vou apertando o óleo de coco, e ele vai meio que desmanchando. E mesmo que ficaram uns pedacinhos, umas bolinhas, né, umas pelotinhas de óleo de coco, não quer dizer, tá? Porque a receita vai dar certo do mesmo jeito. Então, agora que eu já misturei muito bem, vou começar a colocar a aveia em flocos finos. Então, é só colocar um pouco de aveia e misturar. Vamos colocar a canela em pó. Misturar muito bem. E, por fim, vamos colocar o fermento. E misturar muito bem. Gente, conforme eu fui fazendo a massa, a chia foi absorvendo a umidade da massa. Então, olhem só como está bem firme essa massa. Então, eu vou colocar aqui mais uma colher de sopa de água na massa, que é para a massa ficar com uma consistência um pouquinho mais homogênea. Depois que eu coloquei essa colher de sopa, agora sim, a massa está na consistência e no ponto certo. Ela fica firminha, mas ao mesmo tempo ela fica macia. Então, ela fica levemente homogênea, tá? A massa não pode ficar muito duro, muito firme. Ela precisa ficar bem macia. Então, esse vai ser o ponto da massa. E agora que a massa já está pronta, nós vamos transferir para a forma. E a forma que eu vou utilizar são estas daqui. Elas são forminhas de silicone, mas também quem quiser pode utilizar este tipo de forma, que também vai dar certa receita. Mas aí vocês precisam untar este tipo de forma. Estas forminhas aqui de silicone não têm necessidade de untar. Todas as vezes que eu fiz a receita, eu não untei as formas. E na hora de untar a forma, pode ser com manteiga, com óleo de coco, com óleo. Mas estas formas de silicone não têm necessidade de untar. Então, agora é só transferir a massa para as formas. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto A massa não coube nas seis forminhas, então peguei mais uma forminha aqui pra conseguir utilizar toda a massa. Então, agora que os muffins já estão nas forminhas, nós vamos levar no forno para assar em temperatura de 180 graus, entre 15 e 20 minutinhos, até que fiquem levemente dourados por cima. Gente, vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra desenformar. Como as formas de silicone é muito simples, basta ir puxando a forminha que ela solta facilmente. E olha só, eu nem havia untado a forma. E aí, gente? Agora que vocês já viram como que ficou, Será que deu certo essa substituição do ovo pelas colheres de sopa de água e chia? Me contem aqui nos comentários se vocês acham que deu certo. Sei não, hein? Agora eu vou provar pra ver como que ficou essa receita. Tô curiosa pra saber se deu certo. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Será que deu certo? Vamos ver. Gente, gente, esse muffin de maçã e canela ficou muito gostoso. Nossa, ficou incrível. Essa substituição ficou maravilhosa. Vocês acreditam que os muffins ficaram ainda mais cremosos? Ficou com uma cremosidade incrível. Sério. Façam aí na casa de vocês e depois voltem aqui no vídeo. E escrevam no comentário o que vocês acharam dessa receita. E olha só, confesso pra vocês que eu achei que não ia dar muito certo. Não, hein? Não coloquei muita fé nessa receita, nessa minha substituição ali, mas deu super certo. Ficou tão gostoso quanto se tivesse utilizado o ovo. A única diferença que eu percebi foi realmente em relação à cremosidade. Eu achei que... Eu percebi ali, né, que utilizando a chia, os muffins ficaram muito mais cremosos. Eles não ficaram tão fofinhos, mas eles ficaram mais cremosos. Então, com certeza, dá pra substituir o ovo pela chia, só que aí precisa tomar aquele cuidado da dica que eu dei ali pra vocês no vídeo, né? Enquanto eu estava ali preparando a massa, finalizando, porque a chia, ela absorve a umidade da massa. Então, na hora que vocês estiverem finalizando a massa, vocês precisam ficar atentos, porque a massa, ela vai ficar cremosa. A massa vai ficar cremosa, mas ela não pode ficar muito firme, porque senão o fermento praticamente não vai agir ali, né? O muffin, ele não vai conseguir crescer pra poder ficar fofinho. Mas se vocês se atentarem em relação à textura da massa, com certeza vocês também vão conseguir preparar essa receita aí na casa de vocês. Mas quem não quiser se arriscar utilizando a chia, é só substituir pelo ovo. Então, essa foi a receita de muffin de maçã e canela, um lanche rápido e fácil de fazer, muito fácil, saudável, é uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!